Presidente André, um prazer aqui você presidindo a nossa compraria e hoje uma degustação de um vinho que normalmente é desprestigiado da gastronomia, erradamente, secondomê e que é o espumante Moscatel brasileiro, a casa está mais plantada, nós tivemos aqui 16 amostras e quem foi que saiu esse vencedor? Bom, o vencedor foi o Ponto Nero, que é o Moscatel, é um Moscatel de 100 mil e alto, é um espumante, eu me surpreendi, já tinha provado em outra ocasião, mas como uma grata surpresa, acredito que realmente foi muito justo o primeiro colocado porque realmente você tem um Moscatel muito típico, muito fresco, tem um equilíbrio de acidez, de adoçura no ponto, na medida certa, realmente é um Moscatel delicioso. O André, você recomenda Moscatel para pratos salgados ou não? Ou só para bolos e... Claro, por que não? É o famoso, a gente pode brincar aí na famosa discussão por contraste, fica delicioso. Peço ter somente um pouco de cuidado no equilíbrio, mas fica interessantíssimo, fica ótimo. Eu, particularmente, recomendo, sim. Maravilha, obrigado. Parabéns aqui, Osvaldo.